Um pacote esquisito, né? É, estranho mesmo. Meu pai me ligou dizendo que chegou na fazenda, assim, uns três dias, mas chegou amassado já. Deixa eu ver. Nossa! Mas já foi postado há mais de três meses, deve ter ficado perdido no correio. Tem remetente, não? Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que que tem? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem alguma explicação aí. Vamos ver de quem é. É do professor Jardim, não é possível? Ele foi meu professor de grego, lá em Resende. Que barato. Peraí, o senhor... O professor Jardim morreu tem mais de um mês. Bom, ele deve ter mandado isso aí bem antes, né? Claro. O que que tá escrito, Éricas? Não, um momento. Para o Éricas. Enfim, Tânato se aproxima pra me levar pelas mãos à vida eterna. Tenho pouco tempo de vida, por isso resolvi desfazer-me dos poucos bens que me restam. Cabe-te uma parte nesta modesta partilha, talvez a mais importante. A talismã que te enviam é da ilha de Herésios. Deus! Então é da Grécia Arcaica. Isso deve ter sido produzido mais ou menos no século VII a.C. Ele tem poderes mágicos e traz em si uma inscrição que consegui decifrar, embora o seu significado permaneça obscuro. De outra vida, provar o sabor. Não é outro poder que Hermes concede a quem for desta pedra possuidor. Gente, o que será isso? Não sei, mas... Eu acho que a minha tarefa é descobrir... Espera aí, deixa eu ver com que termina isso aí. É... Volte e descubras... Quais poderes sobrenaturais o talismã possui como continuação de um trabalho que, infelizmente, não terei forças pra terminar. Com carinho, professor Euclides Jardim. Muito adianta. Ele já devia estar muito velhinho, muito doente quando escreveu sua carta. Imagina, imagina, acreditar que uma pedra vai ter poderes sobrenaturais. O que é que é? Hermes, não faz isso. Será que não? Claro que não. Claro que não, mas o que importa é que ela tem um valor, um valor histórico muito, assim, muito grande. E é muito misteriosa também, viu? Eu tô louca pra saber o que quer dizer essa inscrição aqui. Vamos descobrir, então, né? Pega pra mim ali um livro sobre as ilhas de gregas. Aonde? Tá ali embaixo. Embaixo? É. Aqui no cantinho, assim, na parte da direita. Embaixo não tá, não. Não, não. Desculpa, é essa mudança. Aqui, aqui, achei. Traz aí pra mim. Tá aqui, pra mim. Aqui, aqui, aqui. Olha só sobre o que a gente tá discutindo, Dada. Eu nem sei se eu vou. Eu nem sei se eu fui escolhida. É uma chance em mil, Dado. E se eu for, é só no ano que vem. É, só que eu já tô me sentindo excluído, Luiz. Mas quem tá te excluindo, Dado? Os seus pais não moram em Nova York? Então, você pode muito bem comigo. Ah, legal. Você acha que eu vou mudar a minha vida por sua causa? Alguém tem que mudar, né, Dado? Eu não tô te pedindo nada tão doloroso assim. Ficar uns tempos em Nova York não chega a ser um sacrifício. Chega. Não. Bom, pelo que eu li pelas crenças arcaicas, uma pedra do altar de Hermes teria o poder de fazer uma pessoa viver temporariamente no corpo de outro. Olha só que loucura isso, gente. Viu isso, não? Bem que podia ser verdade. Assim eu colocava a Joana no meu lugar e ela ia sentir a mágoa que eu tô sentindo. Gente, cafezinho. Cafezinho com bolo. Bate. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu... Eu tô pensando seriamente em deixar uma alhação.